A razão por que mando um sorriso e não corro, é que andei levando a vida. Quase morto, quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria. Minha dor, meu amor eu não me esqueço, não se esqueça por favor, que eu voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe para beijar você. A razão por que mando um sorriso e não corro, é que eu voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe para beijar você. A razão por que mando um sorriso e não corro, é que andei levando a vida. Quase morto, quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria. Minha dor, minha dor, meu amor eu não me esqueço, não se esqueça por favor, que eu voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe para beijar você. Para beijar você, para beijar você. Para beijar, para beijar você